Boa tarde para você que nos acompanha aí de casa e a partir do dia 29 de outubro até o dia 1º de novembro acontece o evento Tecnologia e Ciência, Impactos e Mudanças Sociais. E para falar mais sobre o assunto, nós estamos aqui com a coordenadora de inovação, Débora Valim. Boa tarde, Débora, tudo bom? Então, Débora, eu gostaria de saber como é que será a programação desse evento, como vai funcionar? Esse evento, ele ocorre dentro de três eventos que são consecutivos. Que é a 11ª Semana de Iniciação Científica, 6º Simpósio de Extensão e Responsabilidade Social e o 4º Simpósio de Inovação e Tecnologia. É um evento que é aberto à comunidade acadêmica não só da Fainó, mas para toda a comunidade acadêmica de Vitória da Conquista. Inclusive, nós convidamos aos professores e alunos de outras instituições, todo o público externo que queira participar conosco, para estar conosco aqui nesses dias. A abertura, ela ocorre no dia 29 de outubro, a partir das 8 horas da manhã, no auditório da Fainó, com encerramento no dia 1º de novembro. E, este ano, nós vamos trabalhar sobre a temática das mudanças sociais e os impactos advindos dessa mudança, em especial sobre o viés das tecnologias e da inovação. Quais serão as atividades que serão feitas durante esses dias? Serão promovidas diversas mesas redondas, palestras, minicursos, vai ser um evento onde vai ter apresentação de postos científicos, apresentações orais, em diversas modalidades, resumo simples e resumo expandido. Então, nós convidamos a todos para que estejam presentes e vão ser promovidas diversas ações das diversas áreas do conhecimento. Se trata de uma atividade interdisciplinar, então, abarca diversos cursos e diversas áreas. Estão todos convidados. E quem quer participar, como é que se inscreve? A inscrição é feita através do site da Fainó, www.fainó.com.br barra eventos. A inscrição é feita através desse sistema.